Oi gente, novamente eu abro as portas da minha casa para vocês, para vocês verem a transformação de um canteiro pequenininho, feio que eu tinha e a gente transformou em um jardim super lindo, super fofo, um mini jardinzinho, mas ficou muito lindo. Eu sou a Buba, sem demora, bora começar! Bom, esse é o meu cantinho, o meu canteiro que eu vou reformar. O espaço dele, o vão de terra que eu tenho é de 30 cm. E o detalhe é que a terra já estava mofada com essas pontinhas brancas, com essas coisas brancas, então deu um pouco de trabalho por causa disso. Eu também peguei uma escada que era de um móvel que quebrou e aí eu quis aproveitar a escada e fora isso eu tinha uma grade aqui em casa que eu também quis aproveitar para essa transformação de canteiro. Então eu quis dar uma nova vida para elas e também para esse espaço aqui, para esse canteiro aqui pequenininho de 3 metros por 30. Bom, eu comecei tirando toda a terra porque vocês viram que a terra estava doente, então eu precisei tirar toda a terra. Para isso eu comprei saco em padaria, saco de farinha. Então esse saco é usado também em construção, ele é bem forte, então dá para você tirar a terra e não gastar muito. E nunca acabava de tirar a terra, olha, eu já entrei ali dentro, suei e a terra ainda continua ali. E eu tentando tirar o máximo que eu consegui para colocar uma nova terra e as plantinhas. Bom, quando eu já fiz o primeiro buraco, logo no cantinho, coloquei uma das plantas e comecei a furar, a cavar um buraco ali para fazer o prantinho. Então para isso eu dei a distância de um buraco para outro de 30 centímetros. Primeiro eu vi a metragem que eu tinha e a quantidade de flores que eu tinha. Então eu dividi a metragem pensando na quantidade de flores, para que ela fique sempre com uma distância igual de uma flor para outra, tá? Essa planta que eu escolhi para fazer o prantinho aqui no chão é um coqueirinho, um mini coqueirinho chamado ráfia. Então eu tive que cavar os buracos para colocar a plantinha e o buraco tinha que ter uma largura boa para que eu consiga colocar a planta dentro do buraco e ainda colocar a terra. Então para saber a altura eu fui usando o próprio vaso de uma das plantas para saber se eu estava cavando na altura certa, em uma altura boa. Então depois que eu fazia todo o buraco da cavação, eu colocava a planta com o vaso mesmo, só para saber se o buraco estava certo, se o buraco estava na medida certa. E quanto mais eu cavava, a parte de baixo do meu buraco era mais durinha. Depois de todos os buracos prontos, é hora de fazer a plantação. Então para isso as meninas me ajudaram, a Bá e a Bú e logo em seguida a gente teve que colocar a terra. Essa terra aqui que eu comprei é uma terra com humus, chama terra vegetal com humus, tá? Foi indicação da Raquel, ela é paisagista. Eu vou deixar o arroba do Instagram dela aqui para vocês seguirem ela lá. Ela dá muita dica legal, ela ajuda e ela é super profissional, né? Vale muito a pena seguir, pegar as dicas e se precisar de uma paisagista aí para te ajudar, pode contar com ela também. Plantei seis coquerinhos com a distância de 30 centímetros de cada um. E depois que a gente colocou todas as plantas, aqui é hora de regar elas. E não só regar, eu também vou dar uma limpada aqui, porque ainda tem muita coisa para fazer para deixar esse canteiro maravilhoso. Então, depois que eu fiz a limpeza, eu peguei tanto a escada quanto aquela grade que eu tinha para pintar. Então, eu usei tinta spray para fazer a pintura da escada. E na grade, eu já usei tinta PVA branca mesmo, porque não teria como eu usar tinta spray, porque eu ia gastar muita tinta, porque é muito buraquinho. Então, eu fui com o rolinho mesmo, pintando. As meninas me ajudando em todos os momentos. Essas minhas filhas são uma bênção, gente. Eu amo elas. Só tenho que agradecer a Deus. Depois de tudo pintado e tudo seco, repara que eu coloquei até um... Uma lona embaixo, para ajudar aí, para não sujar, não fazer muita bagunça. Depois que eu fiz toda essa parte, eu precisava pendurar ela na parede. Então, eu fiz as medidas que eu queria que ficasse ali, meio centralizado, onde eu estava fazendo a decoração, o canteiro, né? Então, é só colocar. Ah, só para vocês saberem, essa plantinha, eu paguei R$ 20,90. E a terra também não foi cara. Você acha ela aí na faixa de R$ 19,00? Nessa faixa, você acha um pacote aí de 10 quilos. Depois que eu fiz toda a medida, foi hora de colocar as peças nos lugares. Eu também comprei esse cercadinho. Ele é de... Aparenta ser de plástico, tá? Um material super flexível. E ele vem com essas estacas, né? Na parte de baixo, para a gente fincar na terra. E foi isso que eu fiz. Tem o encaixe, que encaixa uma na outra, para parecer que ele é um cercado só. Então, eu tinha fincado o primeiro e depois fui tentar encaixar e fincar o segundo. Eu achei que deu mais trabalho. Então, por isso, a gente tirou, encaixamos todos e depois fincamos novamente. E eu achei que deu um charme a mais aqui no nosso canteiro. Ele é pequenininho, mas ele ficou muito charmoso. Depois que eu fiz essa parte, foi hora de fazer o prantio da horta. A horta, a gente vai deixar ela suspensa, tanto na grade, quanto na escada. Então, eu comprei esses vasos, que eles já são próprios para a parede, tá? Ele vem com esses dois furos atrás. Para ele agarrar na grade, eu vou usar arames de alumínio. Então, eu cortei uns pedaços de mais ou menos uns 40 centímetros. Coloquei nos buraquinhos que vêm nesse vaso de parede. Em seguida, coloquei argila, essas pedrinhas aí de argila. Antes de colocar a terra, eu coloquei também uma manta. Então, eu coloquei a argila para o vaso ficar mais leve também. Por isso que eu coloquei um pouquinho de argila, só argila no fundo. Coloquei a manta para a terra não vazar assim que a gente molhar a terra, tá? Então, a gente coloca. Eu coloquei também algumas argilas junto com a terra para deixar ela mais molhada, a terra mais molhada. Então, eu coloquei só um punhado mesmo e misturei ali na terra. E logo em seguida, eu peguei um vasinho e retirei do vaso de plástico. Então, esse aqui é um morango que a gente vai plantar. Ele já tem um morangão ali e vários brotinhos ali nascendo. Então, eu vou colocar ele num vazio e encher de terras. Aquela terra que eu falei para vocês, terra com humus, tá? Então, é só você ir colocando e sentando a terra junto com a planta ali, ó. Colocando em todos os vãozinhos. E depois de você fazer isso, lógico, chama toda a família para te ajudar. Que aí o trabalho fica muito mais gostoso, muito mais leve e muito mais rápido também. Para fazer esse canteiro, a gente levou praticamente dois dias. Porque deu muito trabalho, tinha que pintar, limpar e tudo mais. Então, deu um pouco de trabalho. Até mesmo na hora de tirar a terra, dá muito trabalho. Porque eu tive que trocar toda a terra ali do canteiro. Aí, depois você ensina as suas cílias a cuidarem do jardim, cuidarem da natureza, cuidarem da planta, das flores. E aí você vai ajudando e cada um vai fazendo um pouquinho que vai ser muito gostoso e gratificante. Então, a gente fez praticamente essa parte aí, eu, a Bruna e a Bárbara. Ah, se quiser aproveitar e deixar um recadinho aí para as meninas, deixa. Pode deixar que elas vão, que elas com certeza vão amar, vão gostar muito. E essas plantinhas aqui, que nós estamos plantando, são ervas, tá? Tem manjericão, tem erva doce, tem alegrim, tem também manjericão, tem também o morango, né? Que a gente plantou primeiro. Ah, eu não posso esquecer da hortelã, também tem hortelã. E na escada a gente colocou suculenta. Ah, essa outra aqui, eu não sei o nome dela não. Mas se você souber, coloca aqui nos comentários para mim, que eu vou gostar de saber. Então, depois de tudo pronto, é hora de pendurar. E para isso, lembra daquele arame de alumínio? É ele mesmo que a gente vai usar. Então, é só você passar por trás da onde você vai amarrar ela. Então, eu vou passar por trás da minha grade, o arame. E assim, juntar uma parte com a outra, interlaçando elas, dando volta assim nelas, amarrando bem elas, para elas ficarem bem fortes. Não caírem, não soltarem. E aí, você pode usar também um alicate para te ajudar nessa hora, não tem problema nenhum. O que você achar melhor aí para fazer, você faz. Eu fiz um pouquinho com a mão, depois ficou um pouquinho mais duro, eu fiz com o alicate. E para esconder esse fio, eu somente entortei ele e pus por baixo do vaso. Isso deu uma boa escondida. E assim, eu fui amarrando cada um dos vasinhos aqui. Já o vasinho que foi colocado na escada, ele já tinha um danchinho próprio. Então, foi bem mais fácil, bem mais simples de colocar ele na escada. Então, esse quem colocou foi a Bárbara. E aqui, quem me ajudou na grade foi a Bruna. E agora, veja cada detalhe de cada coisinha de como ficou. É meio estranho, né? Uma escada e uma grade na parede. Mas eu achei que ia dar um charme, por isso que eu planejei isso na minha mente. E depois eu vim aqui executar. Mas ficou bem legal. E agora, dá uma olhada como ficou cada detalhe do nosso canteiro, na nossa horta. Na nossa floresta. Dá uma olhadinha. Fala pra mim aqui nos comentários se você gostou. O que você achou. Se você mudaria alguma coisa, me conta. E principalmente, se você ficou até o final, deixa o seu emoji aqui pra eu saber. Combinado? Já aproveita, já compartilha com aquela amiga que tem um canteirinho ali e não sabe o que fazer. E tá todo agonçado, igual tava o meu. Manda pra ela, pra ela já ter uma ideia do que ela pode fazer, ela mesma. Que nem eu fiz. Bom, você só não pode esquecer que quando finalizar tudo, você precisa regar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Já aproveita, compartilha esse vídeo. Deixe seu curtir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uou!